Câmara Municipal de São Filipe lança programa de incentivo ao setor produtivo oportunidades para o mundo rural. O programa disponibiliza, em parceria com a instituição de microcrédito, Sol e de Fogo, uma linha de crédito 100% garantido e 100% bonificado. O objetivo é combater a pobreza, incentivar o autoemprego e estimular o surgimento de novas oportunidades. O programa já contemplou os 20 primeiros beneficiários que vão investir na criação de animais, manicura, agricultura e outros negócios. O montante inicial é de 50 mil escudos emprestados pela Sol e de Fogo dentro de uma linha de crédito 100% garantido e 100% bonificado na parte de juros. Bom, o meu sonho de negócio é transmitir ovos a alguns lugares na criação de animais. Nesse momento não tem tris e cabeça cabra, não tem nenhum escarante e tal golinha, não tem ajuda a mais na minha vida diária com os meus familiares. Sempre não tem uma criação de porco, de porco, sempre tem aquela criação, não tem cheque só para reforçar. Ele dá no bom vantagem, ele vai no próprio monte, eu juro, é caro. O programa de incentivo ao setor produtivo denominado Oportunidades para o Mundo Rural da Câmara Municipal de São Filipe é implementado em parceria com a instituição de microcrédito Sol e de Fogo, com a qual foi assinado um contrato-programa que, segundo Manuel da Luz, presidente da Sol e de Fogo, enquadra-se na sua missão. A nossa prática de trabalho para o desenvolvimento de associações no mundo rural mostrou que faltava uma coisa importante, que era financiamento, que era dinheiro para responder a demandas, para realizar atividades que criam emprego e rendimento nas famílias que nos apoiam. A Câmara quer incentivar jovens empreendedores na procura de oportunidades que o mundo rural oferece, mas não na vertente assistencialista. Tem três objetivos fundamentais, combate à pobreza e combate ao desemprego. E, segundo objetivo, é fomento a microempreendedorismo e atividades geradoras de rendimento. E, terceiro, é se alinhado também com aquilo que é visão, que tem de potenciar vantagens comparativas de São Filipe e de Ilha do Fogo na utilização desses recursos endógenos, ou seja, nessa capacidade produtiva. Como, por exemplo, o agronegócio, turismo e pecuária. A modalidade é simples, basta inscrever-se junto da Câmara Municipal ou da Sol e de Fogo. Em princípio, não há limite no número de beneficiários, mas tudo vai depender da disponibilidade da instituição. Já o período de carência este é analisado, caso a caso.